Indagações sobre o currículo, currículo e avaliação. Cláudio de Oliveira Fernandes, Luiz Carlos de Freitas. O objetivo do texto é o de promover uma reflexão sobre o processo de avaliação escolar, o currículo e as implicações na formação dos estudantes. Inicialmente, os autores indicam que a prerrogativa da avaliação escolar encontra-se na responsabilidade do professor e do conselho de classe. Para isso, precisam se pautar tecnicamente em documentos como o projeto político-pedagógico, na proposta curricular e também em suas próprias excepções a respeito da função social da escola e seu papel. Nesse sentido, questionam que o privilégio de avaliar, quando centrado em somente um interlocutor, a construção da autonomia e da cidadania, deixam de fazer sentido, entendendo tais processos como representativos do sentido político da ação educativa. A avaliação ocorre em três esferas, aprendizagem dos estudantes, da instituição e do sistema escolar. Essa tríade não representa processos estantes, isolados. Os autores apresentam a avaliação como prática que explicita ações advindas da concepção de mundo do professor, muitas vezes impregnadas pela lógica da classificação e seleção. É comum entender que a nota é a única maneira de avaliar a produção do aluno ao final de uma etapa estabelecida. Num contraponto, o sentido de avaliação é apresentado como processo que inicia na formulação dos objetivos educacionais, na seleção de conteúdos e metodologias, no acompanhamento da aprendizagem do aluno e na análise que visa indicar como tal resultado orienta as ações posteriores. Uma concepção de avaliação alinhada aos preceitos democráticos e inclusivos permite o planejamento de um conjunto de ações que visam garantir que a vivência seja marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção, da autonomia, da mediação, da participação, da construção, da responsabilidade com o coletivo, impedindo que a ocorrência da exclusão de alunos dos processos mais amplos de educação ocorra. Tradicionalmente, práticas classificatórias e seletivas determinam o que será avaliado, medido, e a partir desse resultado é determinado se o que o aluno aprendeu foi o programado. A avaliação formativa acontece ao longo de todo o processo no sentido de reorientá-lo, e a avaliação somativa é a apreciação de resultados. Importante salientar que ambos modelos possuem sua função, porém, quando articuladas as concepções errôneas do processo de aprendizagem, podem acentuar a exclusão. Avaliação formativa. De acordo com a LAO, os processos de avaliação formativa são concebidos para permitir ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento e a experimentação do currículo. De acordo com o PRENO, um dos componentes de um dispositivo de individualização dos percursos de formação e de diferenciação das intervenções e dos enquadramentos pedagógicos. A avaliação formativa permite a construção da autonomia do estudante, pois apreende que o aluno participe ativamente do seu processo de aprendizagem, desde o conhecimento a respeito dos conteúdos que irá aprender, os objetivos, critérios a serem avaliados e tendo espaço para autoavaliação. Nesse modelo, o professor compreende que a avaliação possui uma lógica formativa, incorpora essa dimensão no cotidiano do aluno, auxilia no reconhecimento de suas dificuldades e potencialidades, evitando distorcer o sentido da autonomia, que é a subordinação do aluno, evitando também a exclusão dos processos. É fundamental transformar a prática avaliativa em prática da aprendizagem. É necessário avaliar como condição para a mudança de prática e para o redimensionamento do processo de ensino e aprendizagem. Avaliar faz parte do processo de ensino e de aprendizagem. Não ensinamos sem avaliar, não aprendemos sem avaliar. Dessa forma, rompe-se com a falsa dicotomia entre ensino e avaliação, como se esta fosse somente o final do processo. Característica processual da avaliação Como já mencionado, a prática de avaliação está impregnada pelo juízo de valor que formamos do aluno, ao invés das aprendizagens que os mesmos realizam, o que interfere diretamente na elaboração de estratégias a serem utilizadas. Quando esse juízo de valor apresenta-se de forma negativa, há uma interferência em vários aspectos que permeiam a vida escolar do aluno, desde aquelas relativas à progressão nos estudos, quando fala-se em progressão e repetência, até aquelas voltadas à construção da sua autoimagem, entendendo que muitas vezes ocorre uma interferência na motivação deste. Nesse sentido, os autores entendem que nossa cultura escolar atribui à repetência o índice da qualidade de ensino e pontuam. O que viabiliza uma melhor qualidade de ensino são professores bem formados e informados, condições de trabalho, recursos materiais, escolas arejadas, claras e limpas, com mobiliário adequados, com espaço de pesquisa e prazer para professores e estudantes, sempre é claro fazendo uso dessas condições com seriedade e responsabilidade, de maneira a garantir a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. O cotidiano e suas possíveis práticas de avaliação das aprendizagens. As diferentes concepções pedagógicas e correntes teóricas influenciam na percepção a respeito da avaliação e, consequentemente, na elaboração dos instrumentos a serem utilizados para esse fim. Mais importante do que apresentar os diferentes tipos desses instrumentos é identificar se realmente possibilitam explicitar o que o aluno aprendeu ou não, de acordo com as suas especificidades. Um bom instrumento de avaliação vai além de apresentar respaldo para aprovação ou reprovação do aluno. Ele possibilita apresentar seu potencial de aprendizagem. Ao elaborar um instrumento avaliativo, deve-se considerar linguagem clara, esclarecedora e objetiva, contextualização da pergunta, conteúdo significativo, coerência aos objetivos educacionais, exploração da capacidade de leitura e de escrita, bem como do raciocínio. Na educação infantil, a avaliação é contínua formativa, visto que visa promover a inclusão dos alunos e sua permanência e continuidade nas etapas de ensino. Retomando as concepções de avaliação formativa, que é aquela que insere o aluno como orientador de sua aprendizagem, entende-se que os instrumentos avaliativos devem ter o objetivo de acompanhar a aprendizagem do aluno e, paralelamente, devem existir outros que possibilitem também uma visão coletiva da classe, além daqueles que permitem a apresentação do desempenho aos responsáveis e a Secretaria de Educação. Na educação infantil, o que espera-se é que haja a possibilidade da construção de um processo contínuo e abrangente que considera a criança em sua integralidade, proporcionando a visualização das memórias ao longo do processo. O portfólio permite a participação efetiva dos alunos em seu processo de aprendizagem, demonstrando o histórico de seu percurso escolar, propiciando reflexões a respeito do mesmo. O caderno de aprendizagens é um instrumento que pode ser utilizado tanto para o acompanhamento dos conteúdos escolares, apresentando aqueles em que tiveram mais dificuldades e dúvidas, bem como para registros reflexivos desse percurso. O memorial constitui-se como instrumento em que o aluno escreve livremente a respeito da sua trajetória escolar, refletindo sobre sua atuação, empenho e compromissos consigo, com os colegas e com o professor. Quanto à autoavaliação, os autores apontam que não se trata de uma prática na nossa cultura escolar, aparecendo de forma assistemática em determinados momentos do processo. Pontuam que a mesma possibilita a autonomia e a criticidade, não se restringindo à individualidade, mas também incorporando os processos vivenciados coletivamente. Essas acepções devem subsidiar as decisões futuras. O conselho de classe configura-se como espaço privilegiado em que existe a possibilidade do debate coletivo sobre as intervenções pedagógicas realizadas, os desafios do cotidiano que interferem nos processos, a reflexão sobre ações que permitem maior efetividade do trabalho pedagógico, bem como sobre o relacionamento com as famílias. 5. Outros espaços de avaliação. A partir do projeto político-pedagógico, é possível estabelecer metas a serem alcançadas que permitem a fixação de objetivos, o fortalecimento do trabalho pedagógico, bem como do clima organizacional da escola e da articulação com as famílias. As avaliações externas, de rede, estaduais ou nacionais, cumprem o objetivo de embasar o debate sobre a construção de uma escola que prima pela qualidade da educação como forma de democratização do sistema de educação brasileiro. E o vídeo termina por aqui. Até a próxima!